E aí galera, botei uma cortadinha agora Tô meio cismado E o pior que eu tô indo agora é pra uma outra consulta Aí eu já fico cismado com isso, em cima da hora Em cima da hora, velho Poxa, meu irmão, quer fazer o que, homem? Nada esse bicho quer fazer É, se ele for direto, beleza Se ele enrolar ali Vai enrolar, tá vendo? E aí galera, vocês se liguem, viu? Vou pegar aqui pra esquerda Não passe não, deixa ele tomar uma decisão Se ele tomar uma decisão, vocês passam A moto deu uma inflamadazinha aqui Ela deu uma cortada e parou Meu Deus, quero que não dê um xabu, né, mano? Tomara que não dê um xabu Então é isso galera, deixa eu falar pra vocês É, seguinte Tô indo pra uma consulta de novo Outra consulta E tenho que trazer notícias pra vocês aqui Notícias chatas Bem chatas Principalmente pra mim, mano Galera, é o seguinte Eu sou o tipo do cara que eu odeio O meu irmão, andar com tralha É outra coisa que eu odeio Eu odeio, velho Protetor solar Ia dar com tralha também Odeio, tenho ódio de protetor solar, velho Na moral, aquilo fede pra caramba Trinta reais, amigão? Pode ser? Trinta reais? Tanto faz É o mesmo preço? É dois centavos de caramba Não, então é um comum Ai Ai, mano, é o seguinte Vou ficar sem bateria, mas tudo bem Tô com outra aqui, dá pra fazer Ai galera, eu tenho muita raiva de protetor solar, bicho Eu não curto muito protetor solar Eu acho que É uma coisa que me incomoda bastante Tá muito baixa, peraí Vou regular aqui Eu acho que agora ficou melhor pra vocês Eu não sei como é que tá o microfone também Protetor solar um negócio que me incomoda bastante E eu vou ter que usar O dermatologista falou, mano, o seguinte Infelizmente Infelizmente, velho É Débito Infelizmente vai ser pra sempre isso aí Média de consumo? Meu irmão Bebe mais do que tudo no mundo Bebe demais Bebe Tem canal no YouTube? Tem MF 750 MF 750 6 a 8 só Depende da sua mulher Pronto, se eu aliviar Se eu aliviar faz 12 13 Quem anda no negócio se não alivia? É Não vale a pena É pra mostrar É pra mostrar pra gente ver Vai aparecer selar, viu? Olha só Valeu Ai meu Deus Eu falo assim, mas não é Valeu, meu irmão Eu falo assim, mas também não é assim Ignorância toda, não 6 a 8 também não é assim, não É porque a gente Cara, eu não Ah, mas é uma pergunta que cansa Sim, voltando aqui Voltando ao assunto A conversa aqui Então, galera É Eu vou ter que usar protetor solar Entendeu? Eu acho Eu acho protetor solar Um negócio que me irrita pra caramba Mano, é gosmento É fedorento Pra caramba Não adianta Não, eu não venho falar aqui Ah não, mas tem uns que são cheirosinhos Não, velho Não tem cheirosinho Não é tudo podre Os bichos vai ficar grudando na pele Ai, velho Que negócio chato, mano Já acendeu o FI, ó C28 Já sabe o que é, né? Pois é Aí Tem que usar, mano Não tem ponto de correr, não O cara disse O dermatologista disse Ó, mas é o seguinte Não É Já era Vai ter que usar Isso, velho Sério Sério Vai ter que usar Não adianta, não Você É pele muito branca Entendeu E Antigamente Até que o sol maneirava mais um pouco, né? Os raios e tal Mas hoje não tem mais isso, não, mano Hoje Infelizmente Camada de ozônio e tal Enfim Ele fez uma explicação Do caramba Só, velho Não adianta, não, mano Hoje em dia Não Tem essa de aliviar, não O sol é quente E acabou Não tem esse negócio de horário Tem esse negócio de horário Que esse horário é mais seguro Aquele é mais Não Não vai Não vai Não vai Não gira isso, não É protetor solar E acabou Se quiser Se não quiser Continua sem protetor E É E já sabe E já sabe Aí, velho Porra Vou ter que usar Tá ligado? É um bagulho chato Aí agora Sim, aí o que ele falou Foi o seguinte Mano Vai ter que arrancar isso aí Vamos primeiro Se preocupem em arrancar o troço Arranca o negócio E acabou Depois vai para a biópsia Então tá Beleza Bora para a biópsia então Arranca aí para a biópsia Infelizmente E aí Falei para ele A respeito dos treinos Ele foi Só o seguinte Vai depender muito da margem Aí eu vou encaminhar Você aí Faz encaminhamento E tal Para aquela coisa toda Sempre ia demorar muito E aí eu consegui outra pessoa Que é o que eu estou indo agora Ele falou Márcio Olha Vem para cá Eu já Me manda foto lá do De encaminhamento Aí mandei tudo direitinho Ele foi de sol Seguinte Vem cá Vem aqui Eu preciso olhar Você não vai gastar nada com isso Tá Eu preciso olhar Só depois que eu olhar Aí sim Aí a gente vai Aí a gente vai começar A falar sobre os valores E o orçamento das coisas Para aquele negócio Então não vou gastar nada Se bora Por que galera Ele não passou o orçamento Porque ele precisa ver O tamanho O local Mesmo que você mande foto Foto é foto Mano Nunca dá certo Nunca dá certo Você manda uma foto O cara vê de um jeito É outro Olha o outro Vai enrolar para onde Não dá para escutar nada Com esse escape Só eu que estou escutando aqui Vocês não escutam nada O capacete também não deixa Fazendo barulho do caramba Aí mano O que ele falou é o seguinte Dependendo Do andar da carruagem Vai ficar sem treinar Vai ficar sem treinar Porque precisa retirar Uma margem Considerável Dependendo do tamanho Do troço Vai ter que tirar Uma margem considerada Então Tem a questão dos pontos E aí vai mais ou menos Um mês Ou mais Sem treino Sem esforço Essas coisas aí Por mais simples que pareça Mas não é legal A pessoa ficar mexendo Mesmo que pareça tão simples Não é bacana Não mexe É melhor Então tá Beleza Aí o que é que eu ia fazer hoje Eu ia de Uber Né Mas aí A moto está fazendo dois Caraca velho A Titã ali não tá empenada não Viu? Tá um absurdo A moto tá troncha com força velho Tá fazendo cinquenta e dez rastros ali a moto Empenadaça doido Velho do céu Tem isso aí Pois aí Aí é isso mano Dá um tempo no treino Felizmente E motovlog também né Vamos supor Hoje dá pra tirar Hoje dá pra tirar Eu vou perguntar a ele Mano E aí Tô de moto É super esportiva Amortecimento Amortecimento não tem Conforto é zero Então uma motoquinha dura E aí Se ele disser não Aqui dá pra você voltar de moto Beleza Agora se ele disser não Não rola não Deixa quieto Aí vai ter que marcar um dia Só pra Eu ir de Uber E fazer o Paraná É doideira Pensando no que Tamo na boa Sem apertar Esse redão Tamo simbora Olha só É mulher 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 Meu irmão É complicado Viu bicho É muito complicado Senhor Faz umas coisas Que É muito sem noção Viu Uau Demora Não Mãe Aqui entupioseia Deu errado E aí pai Pra quem não sabe é inscrito no canal aí Tá de boa, graças a Deus Vai aparecer lá, viu É nóis Pra quem não sabe é inscrito no canal aí O bicho já viu de longe Abração aí, mano É, pô Fazendo amizade sempre, em todo canto É isso aí Pegada essa Tava querendo comprar a GS, né mano Aí vende aí, pô Caramba O comportamento dela tá diferente Depois que eu mexi no STVA Tem algum Algum bizu nesse STVA aqui, véi Na baixa aqui Ela quer dar uma Uma escorregada Uma falhada Mas eu noto que quando eu dou um chama Ela responde Responde respondendo Agora aqui não tá o problema E aí O que é isso? Aí é isso, velho Ficar sem treino, sem motovlog Mas eu não posso deixar vocês sem vídeo Né? Não posso deixar a galera sem vídeo, velho Obrigado, viu? Muito obrigado Deixou pelo menos eu passar Eu acho que é aqui subindo Deus queira que seja Ah, a final saiu Aí 89 temperatura Vamos embora CB450DX É nóis Sendo enquanto o tempo tá aqui, velho Obrigado Dá uma passadinha aqui Tô passando Tô errado, mas tô passando Foi mal Desculpa aí, velho Eu acho que é aqui Se for Ai Só tenho que dar uma olhada agora Só tenho que dar uma olhada agora no mapa pra saber Mais ou menos a localização lá da clínica Eu nunca vim, velho Eu nunca vim, velho Pra cá Segura ele Caramba, é isso que você não tá escutando? Eu nunca vim, velho Olha Eu acho que é bem ali, velho A coluna doendo Tá pescando, tá gravando A bateria até que tá Respondendo, é uma bateria similar Tá da GoPro mesmo, a original da GoPro Deu xabu Deu xabu Ela não aguenta muito desafuro não Manda o cara falou, tá da viseira do capacete Diga aí Viseirinha clara Se tiver viseirinha clara, você troca Eu disse, é tá, mas aí é proibido Proibido viseirinha escura Esportiva, eu disse, é véi, mas o jeito Cumpri uma Como foi que ele falou Cumpri uma Legalizada Ultravioleta, não sei o que Ah, véi Pera aí, véi 91 graus, é fita ligada Bora, véi Tô escaldando aqui A dermatologia, mano Marca o negócio do pingo do meio-dia É de ferrar com qualquer um 93 graus Aí você quer acabar com minha vida Olha o cara do palho Se liga Em cima do carro do exército É, agora eu vou ter que parar aqui E me situar aqui Que eu acho que tô Tá tudo errado aqui Ixi, aqui é polícia Pera aí, calma É, terceira lá na frente Tamo-se embora Ai 93 graus Ixi, vó 93 graus 92 Daqui a pouco sobe de novo É na terceira essa bexiga E a zoada aqui É daquele jeito Ei, bora, 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 bora Agora a coisa tá quenta aqui, véi Mano do céu Se eu soubesse eu não tinha ligado essa moto, não 93 graus Boy, vamos simbora Abre essa porra Natal é quente pra dedéu Caramba, eu tô me queimando, véi Sério Rio Grande do Norte é uma palhaçada Negócio quente, véi 94 graus Primeira vez que chega 94 graus comigo 105 graus Ela dispara ventoinha 105 graus Primeira não é, na segunda É, véi Você não anda e fica difícil aí, viu É ali É pra cá Puta que páreo Que merda Caiu uma merda do buraco Tem que parar em algum canto aqui Pra saber onde é essa bexiga Do outro lado, véi Do outro lado ali Agora pode enrolar aqui descendo Eu nunca vim aqui não, galera E tô voando Nunca vim pra essas bandas aqui não Aí tô voando de verdade Eu acho que dá pra enrolar aqui O cara fez essa mesma coisa Eu vou fazer também Ali, achei Puta que páreo Misericórdia, senhor E agora? Como é que eu vou fazer aqui? Aqui? É, se oriente Que fosse contra mão Os carros não estavam vindo Eita, 99 graus Ventoinho disparado Até que disparou mais cedo Primeira vez que a ventoinha dispara comigo Era pra ter disparado com 105 graus Disparou com 98, 99 Mas enfim, vamos embora Tchau 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 Tchau